A Palavra do Senhor Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Yeshua, a magia, Deus Emmanuel O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente e sempre estar É o M-O, outro igual não há Não há Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Se de quem lua e a fé Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus O controle está, meu Deus Tudo governa A Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Se de quem lua e a fé Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus O controle está, meu Deus Tudo governa O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, o Deus da minha provisão Shalom Shalom O Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente e sempre estar É o M-O, outro igual não há Não há Se de quem lua e a fé Se de quem lua e a fé Se de quem lua e a fé Que cura toda dor Se de quem lua e a fé Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus O controle está, meu Deus Tudo governa, Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Se pequeno e amém Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus O contor está, meu Deus Tudo governa A nossa vitória está no nome de Jesus Aleluia